Olá, bem-vindo à sessão. Nesta sessão vamos nos concentrar no sistema de gestão de restaurante, no Open ERP versão 7. E um prazer compartilhar com vocês que nós adicionamos uma outra pena à sua capa integrando Open ERP Push com um software de gerenciamento de restaurante tradicional. Nós utilizamos o Open ERP Ponto de Venda Push para torná-lo adequado para ser usado em restaurante. Sem dúvida, o restaurante é uma parte integrante da indústria hoteleira. O sistema de gerenciamento de restaurante não é restrito para a captura de odens de massa ou afaturamento, mas tem ligações profundas com o outro modelo de inventário e gestão hoteleira. Vamos logo no sistema para compreender a funcionalidade em detalhes. Configurações Mestre de Tabla O mestre de tabla facilitará o usuário para definir o número de mechas junto com suas respectivas capacidades. Definações de itens e elementos Neste cadáver, o usuário pode definir categorias de alimentos e itens elementares que estão indo ser servidos aos clientes. Estas são as configurações básicas necessárias para proceder com o orden de tabla de push. Este sistema deve manter bancos de dados centralizados para todos os ramos que você pode ter. O capitão pode receber ordens para uma tabla específica que automaticamente ser visível na estação de cozinha, aumentando a velocidade com que as ordens podem ser preparadas e diminuindo o desperdício de tempo dos servidores que andam para trás e para a cozinha. Através de tela de push, o usuário pode ter modos de reserva de ordem, modo de tabla e modo de quarto. Estes modos de quarto estão disponíveis somente quando o modelo de restaurante é usado junto com o modelo de gestão hotelera. Na primeira tela, o sistema pedir para selecionar tebelas para as quais a ordem é a ser reservada. Se o usuário estiver no modo de quarto, estão o sistema ir a pedir para selecionar um quarto. Isto irá mostrar apenas o quarto ocupado nesta altura. Vamos adicionar qualquer produto. Uma vez que o hospital odeia uma lista de itens, o usuário precisa clicar no botão de gerar Kioti Beauty para criar Kioti Beauty. O Kioti ou Beauty pode também ser impressor ou pode ser mostrado em kiosk na cozinha, assim que o chef pode visualá-lo e pode preparar comida em conformidade. O Kioti ou Beauty pode ser processado em fases múltiplos, como projeto, em processo e feito. O Kioti ou Beauty está relacionado com a definição de receta e, consequentemente, os toques serão utilizados. Vamos para a ordem de pós. Clicando sobre o sistema de metodos de pagamento, irá levarlo para a tela de pagamento. O usuário pode utilizar mais de um método de pagamento para a ordem individual. Por exemplo, o pagamento pode ser aceito por meio de dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito, etc. Esta é uma receta final do restaurante. O usuário também pode vincular contas de restaurante a uma folha de quarto, quando usado com um módulo de gestão hoteleira. Através de tela de pós, nós podemos manter múltiplos odas de tabela. Com a tela de pós, o usuário pode manter ou criar ordens de tabela através do formulário de Open ERP tradicional. Isto é como o módulo de gestão de restaurante funciona com Open ERP Set. Obrigada.